Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil, segundo os católicos. A sua imagem foi encontrada no ano de 1717 por pescadores no rio Paraíba do Sul, no atual estado de São Paulo. Ela é um dos principais símbolos da religião católica no Brasil. Os relatos sobre o aparecimento da imagem variam nos detalhes. Uma das versões contam que vários pescadores foram convocados para pescar um banquete para o governador da capitania, o Dom Pedro Miguel de Almeida Conde de Assumar. Naquela noite, os peixes simplesmente desapareceram e vários pescadores foram embora, mas três deles persistiram na pescaria e logo em seguida pescaram o tronco e a cabeça de uma imagem. Em seguida, os peixes retornaram em abundância. A estátua encontrada no rio representava Nossa Senhora da Conceição, mas ganhou o nome de Nossa Senhora Aparecida por ter surgido ou aparecido dessa forma surpreendente. E desde então, do século XVIII para cá, muitos fiéis relatam ter alcançado inúmeras graças concedidas por Nossa Senhora Aparecida em forma de milagres. Toda a devoção à Nossa Senhora Aparecida fez com que ela fosse ganhando grande destaque. Depois de criada uma capelinha para abrigar a imagem, outras capelas maiores foram substituindo a primeira e ao seu redor surgiu a cidade de Aparecida, que se tornou o maior centro de Romaria do país. E é lá que está a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que tem o nome de Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E é a maior igreja católica do Brasil e uma das maiores do mundo. O dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado no dia 12 de outubro e é feriado nacional. Nós fomos em busca de histórias que retratam exatamente essa devoção popular em Nossa Senhora Aparecida. Ana Maria tem 64 anos, mora em Porto União e por vários anos foi catequista na comunidade. E a devoção em Nossa Senhora Aparecida vem de família. A mãe já era devota, então sempre teve a rádio Aparecida, né? Daí a gente escutava a consagração da Nossa Senhora, a gente se ajoelhava para rezar a consagração. Então sempre eu amei Nossa Senhora Aparecida. Ela relata que vivenciou inúmeros milagres com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Sempre que eu peço para ela, eu sou atendida. Tive muitos, muitos milagres, mas assim que mais me marcou foi dois. Ela saiu de casa com seu carro para buscar o neto de apenas dois anos na escola. Ela lembra que colocou a criança na cadeirinha, apertou o cinto, tudo certinho. Mas ao sair com o carro, o menino soltou a trava e abriu a porta do veículo em movimento. E o meu carro, a gente arrancava, daí que ele baixava os pinos para travar, né? E ele viu, quando eu fui virar, ali da, aqui da, a João Pessoa, né? Que eu fui virar para entrar na minha casa, a porta abriu e ele foi de ponta cabeça. E a minha neta que estava do lado disse, olha o Guilherme! Que eu olhei, eu só vi os pezinhos dele indo, daí eu gritei, Nossa Senhora Aparecida! Quando eu falei assim, veio um motoqueiro, que não sei de onde que ele apareceu, e disse que jogou aquela moto assim, veio e pegou ele pelas perninhas, com a porta aberta, e ele só arrastou o rostinho dele assim no asfalto, e não deixou ele cair embaixo, que ele ia cair embaixo do carro e ia passar por cima. Porque eu, na hora, eu não parei, eu peguei e entrei, né? Foi nesse momento que, para ela, o milagre aconteceu. O motoqueiro veio, o capaceio e tal, me entregou ele e disse, vó, não se assuste, não aconteceu nada. E eu só peguei dele e coloquei dentro do carro e fui embora, não disse nem muito obrigado, nem nada para ele. Daí, depois, nós tentamos, eu e meu filho, tentamos achar esse motoqueiro, por tudo, até na rádio nós colocamos tudo, e nós não conseguimos achar mais ele. Para a gente agradecer, para a gente... Então, eu tenho como um anjo que Nossa Senhora Aparecida mandou, e segurou ele e não deixou eu matar meu neto. E para ela, outra passagem marcante de sua vida, teve mais uma vez a participação, ou a bênção de Nossa Senhora. Ela conta que sempre acompanhou a consagração pela TV, e tinha um sonho. No final, eles levavam a imagem lá no altar, para dar a bênção. E eu pensava assim, um dia eu quero ir lá, e quero levar Nossa Senhora Aparecida, lá na frente. Em uma viagem até a Basílica, na companhia de outras catequistas, havia dezenas de pessoas, mas Nossa Senhora atendeu mais uma vez as suas preces. Quando chegou o momento de levar a imagem até o altar, o milagre aconteceu no ponto de vista da devota. Nós estavam há mais de 50 catequistas, e lá atrás, assim, e veio o rapaz que trouxe a imagem, passou por todo mundo, e foi lá e entregou ela na minha mão. Então, eu, sabe, naquela hora eu tremia, eu não conseguia quase segurar a imagem. Eu pedi para as minhas amigas me ajudarem, porque eu tremia muito, de tanta emoção, sabe, que eu fiquei. A senhora sentiu isso como um milagre? Também, como ela disse assim, pegue e leve lá, e dê para que ela ali, levar. Porque são com tanta gente, e ele vim me trazer, entregar ela, eu lá no meio das outras, eu entregar na minha mão. Ela ouvindo mais uma vez o pedido da senhora. Mais uma vez. E muitos, e muitos, meu Deus. Todo mundo tem que acreditar que Nossa Senhora existe, e Nossa Senhora Aparecida é muito poderosa. Tudo que você pede para ela, com fé, você recebe. Simboliza Nossa Senhora Aparecida diante da Igreja. É necessário recordarmos que da primeira à última página da Escritura, nós encontramos os sinais, os vislumbres da presença de Nossa Senhora. Quando o livro do Gênesis nos mostra Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, já está nos apontando para o novo homem, a nova mulher. O novo homem é Cristo Jesus, o novo Adão. A nova Eva é Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E em todo o Antigo Testamento, nós encontramos doze mulheres, que se destacam na sua experiência junto ao povo de Israel. Podemos recordar a título de exemplo, Lia, Raquel, Rebeca, Ruth, todas as mulheres que vão nos preparando, sendo aquilo que a teologia chama de prefiguração, até que surge Nossa Senhora. Nossa Senhora escolhida, preparada, desde sempre, prefigurada por estas santas mulheres, para exercer esta grande missão, de ser a mãe do Redentor. Aquela que gerou na carne o Filho de Deus. No alto da cruz, na sexta-feira santa, tendo no Calvário a presença de Maria Santíssima e de São João Evangelista, Nosso Senhor proclamou, Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. E nos diz o texto bíblico que naquele momento em diante, São João levou Maria para casa. Por isso, São João aos pés da cruz, representa toda a humanidade que recebe Maria como mãe. Nesse itinerário, nós nos aproximamos para celebrar, agora dia 12 de outubro, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Sempre é oportuno recordar que é apenas uma única e mesma Nossa Senhora, Mãe de Deus e Senhora Nossa, mudando apenas o título, a forma, como os povos, nações, as comunidades, ao longo dos tempos vão se referindo àquela que é a Nossa Grande Mãe, entregue no alto da cruz. E toda a dimensão mística em torno a Nossa Senhora Aparecida, está ligada ao encontro da sua imagem nas águas do rio, na cidade de onde hoje temos Aparecida. Por isso, o nome Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque a imagem é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E desde o descobrimento desta imagem, inúmeros sinais, fatos, prodígios, desde a primeira hora foram sendo percebidos, foram acontecendo. E as pessoas do entorno, a comunidade, foi notando ali um sinal de algo maior, um chamado para nos voltarmos na direção de seu Filho Jesus. E assim já são mais de 300 anos de devoção, de história em torno a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, patrona do povo brasileiro. E diante dessa matéria, dessa reportagem tão especial, a gente finaliza agradecendo a proteção e as bênçãos alcançadas diante desta imagem tão maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida com uma oração, Padre. Com todo o prazer. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades vos dirigimos. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, ó Senhora Aparecida, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os que nos acompanham pelo Canal 4, de modo muito particular às crianças, também no dia a elas dedicado, de modo especialíssimo, que essa bênção se estenda sobre toda a grande nação brasileira, na celebração da Nossa Grande Padroeira, a Virgem Mãe e Senhora Aparecida. Com todo o bem do céu e da terra, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Oferecimento especial de Marciano Conveniência Eva Mate São José Caminhando com Maria Peregrinações Verza Prestadora de Serviços Marechal Veículos Amor e Milho Um Caso de Amor